Música Boa noite, boa noite auditório, boa noite pra vocês que me dão esse carinho maravilhoso aqui na E-Rei de TV, boa noite maestro, maestro Zezinho, hoje o programa tá cheio de coisa boa, eu tô aqui com as maravilhosas, a Daniela Albuquerque, Olá dona Hebe, Sônia Abram, boa noite tá gente, é um prazer estar aqui com a Hebe de novo, Siri, boa noite Evelyn Camargo e a Luciana Gimenez, que maravilha, para tudo, que arraso, tá linda Hebe, nossa, você é que nem vidro, quanto mais velho melhor, que máximo, vocês sabem que hoje eu chamei vocês aqui porque nós temos uma coisa em comum, nós todos trabalhando na E-Rei de TV, não não, 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 todas nós estamos aqui pra falar da tech foto, tá gente? para, para tudo, que mico, não é nada disso, todas nós tomamos meu shake, meu novo shake, sabor azeitona com carneiro, hum, que delícia, um arraso nada disso, todas nós queremos corrigir imperfeições no nosso corpo, não é verdade, Dr. Gimenez, quer dizer, dona Hebe, não, nada disso, todas nós somos imitadas por uma comediante, a comediante que a gente vai receber agora, Dani Calabresa, pode entrar, boa noite Brasil, boa noite, boa noite, Dani Calabresa, tudo bom querida? Tudo bom, Hebe, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo Calabresa, você me imita? É uma brincadeira, gente, assim, eu imito lá no... Eu queria tanto ver a minha imitação Ai, Hebe, acho que não, acho que não é legal assim, não é uma super imitação Não, me imita, eu quero ver, faz a minha imitação Tá, assim, meio... Ai, faz pra mim a minha imitação, gracinha Eu não achei que ficou parecido É, é, mas é o que eu falei, é uma brincadeira, tipo, não é uma imitação, ó, que imitação E, escuta, Calabresa, como é que chama esse programa que você imita a gente? Desculpa, opa, Hebe, eu sei, eu sei, é Zé Colmeia MTV Ou, desculpa, eu não sei, acho que é só Colmeia, Colmeia MTV, ou Zé Só Colmeia ou só Zé? Não sei, desculpa Aqui, acho que o nome do programa é Comida MTV Hum, dá uma fome Comete a MTV? Isso é um absurdo, tá, gente? Todo mundo sabe que a vida é uma tragédia, tá, gente? Tem que ter um pobre, tem que ter um defunto, tá, gente? Porque a vida é realmente muito difícil, tá? A única comédia está no cogumelo da chuva, tá, gente? Esse sim faz as pessoas felizes Não, nada disso, eu lembrei, é o Comédia MTV É isso? Comédia MTV Dá pra ver na internet, tem uns vídeos com muito respeito Então eu gostaria de pedir pra você imitar cada uma das meninas Pode ser? Meninas, primeiro que não tem menina aqui, né? São todas mulheres Foi o que eu quis dizer, que saiu estranho Não, segundo que é, Abby, não, não faz comigo, por favor É meio constrangedor imitar E que você não tem coragem de imitar agora que elas estão aqui na sua frente? Tá, tá, para, para tudo Que máximo, que must, pensei em mostarda Ai, para tudo, que mico, eu nem penso em mostarda Desculpa, que sem graça Ai, pensei na Sônia Abrão Olha, Luciana, eu realmente sou sem graça assim e com muito orgulho, tá? Eu não vejo motivos para sorrir nessa vida de morte e sombras que a gente leva A única coisa engraçada da vida é a tragédia Impressionante Igualzinho Olha, Dani Calabresa, eu não falo assim, tá? Eu não acho que a única coisa engraçada da vida seja a tragédia, tá? Ai, que boba Todo mundo sabe que tragédia não é humor, é esporte Com certeza, gente, a comédia é um esporte, né? Nelson Rubens, essa é a Siri E a Dani, a Dani é minha charada, eu faço assim Com certeza, Dr. Hay, vamos ver as cirurgias? Eu puxo bem assim o nariz Aí eu prendo, eu prendo com fita Dói, nem sinto a ponta Eu não acho que esteja parecido Olha, mas escuta, viu? Dani, nada disso importa, viu? Você tá muito bonita, maravilha Depois eu te dou um selinho, tá bom? Porque depois eu vou até aí Dani, pra você saber Hoje a gente chamou aqui Que é o dia da vingança Pra você ver que não precisa ser comediante Pra fazer uma imitação Todo mundo pode imitar Rá, rá, eu sou a Dani Calabresa Rá, rá Sejam bem-vindos ao Furo MTV Rá Nossa, para, para tudo Como eu sou engraçada Sou a Dani Calabresa Olha, rá, rá Vamos dar uma bisolinha Que máximo Rá, rá, rá Pra você ficar com medo Eu vou entrar em contato com a sua mãe O seu pai A sua irmã Pra todos eles irem no meu programa Contarem podres da sua vida, tá? Oi, eu sou a Dani Calabresa Sou casada com o Tom Cavalcante Eu falo rá Rá Sejam bem-vindos ao Furo MTV Rá Eu não ligo Eu não ligo, gente Eu sou comediante Para! Para! Não! Para! 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 Que isso? Para! Que isso, amor? Ai, que susto Tá tudo bem Ai, caramba, que susto O que aconteceu? Ai, sei lá Gente, eu tava sonhando Sabe, eu tava sonhando Que eu tava na TV E todas as minhas imitações Começavam a se vingar de mim Rá Rá Ela sozinha Eu na televisão Tá tudo bem Ai, tia Você tá aqui comigo Opa Só um minutinho Não atende Não, não atende Amor, essa hora pode ser alguma coisa importante, tá? Um minutinho Alô O Marcelo Aqui é o Fausto Fausto Silva Fausto Silva? O Marcelão Tudo bem? Super Marcelo Queria te convidar pra vir aqui no meu programa, meu Pra eu te entrevistar Não vai Deixa eu te falar Não vai Se eu fosse você, eu não ia Eu acho que você não tem que ir Mas por quê?